Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Marfax E o vídeo de hoje é sobre encadenadora elétrica semi-industrial para espirais Se você ainda não conhece esse equipamento, é uma encadenadora profissional Ela é ótima para quem tem alta demanda, ela tem um acionamento por pedal Ou seja, você consegue encadenar cada vez mais rápido e uma quantidade maior de folhas Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no nosso canal logo no comentário do vídeo Para dar uma força para a gente, e bora para o vídeo A encadenadora elétrica é um equipamento profissional e semi-industrial, como eu havia dito O seu tamanho para perfuração são de folhas A4 e ofício E ela pode perfurar até 25 folhas de 75 gramas por vez Ou seja, você consegue encadenar cada vez mais rápido Essa máquina tem as seguintes dimensões 42 cm de largura e 1,10 m de altura, já com as abas colocadas nessa largura dela, tá? Onde você pode apoiar as folhas ali tranquilamente E a sua área útil de perfuração tem 54 folhas e 36 cm de largura Que é onde você encaixa a sua folha A nossa encadenadora pesa 106 kg Então é necessário que você tenha um lugar específico aí no local onde você trabalha Porque ela é um equipamento muito pesado e difícil de manusear A encadenadora elétrica para espiral é fabricada totalmente em aço tratado Que evita a oxidação do equipamento E com uma pintura que se chama epóxia eletrostática na cor cinza e laranja Essa pintura também ajuda na durabilidade da encadenadora É um equipamento robusto, indicado para quem tem um grande volume de encadenações E seu acionamento é por pedal O que oferece agilidade, facilidade e rapidez nas suas encadenações Você pode fazer ajustes no majeador da sua encadenadora O que facilita muito na perfuração de tamanhos menores que o A4 Como o A5, por exemplo, que é muito comum para fazer bloquinhos aí com espiral E ela também tem outro regulador de margem que fica na parte de trás da sua encadenadora Com esse regulador você consegue ajustar ali a profundidade do furo Então se você for utilizar um espiral muito grande Você tem que regular para que a encadenação suporte ali o número de folhas daquele espiral Os maiores benefícios deste equipamento é a facilidade para perfurar uma grande quantidade de folhas por vez De forma prática através do pedal E hoje você encontra esse equipamento no Amar Pax na tensão 110V e 220V Ano aqui eu estou em 2,0V Um Opa Cano É E Também é muito importante falar aqui pra vocês sobre a garantia desse equipamento Então ela tem um ano de garantia E a Marpax cobre contra defeitos de fabricação E quando você tem o uso normal da encadenadora De acordo com as instruções contidas no manual Então se você utilizar essa encadenadora Da forma que ela tem que ser utilizada e ela apresentar problemas Você pode ficar tranquilo porque a Marpax vai cobrir durante um ano Mas se você tiver dúvidas sobre isso Entre em contato com a gente Que os nossos canais de atendimento estão aqui na descrição Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você ficou interessado nesse equipamento O link dele está aqui na descrição do vídeo E você também pode falar diretamente com os nossos atendentes Através do nosso WhatsApp Também está aqui na descrição Tá bom? Se você tem interesse não só nesse produto Mas em outros Na Marpax o site está aqui Nos siga nas redes sociais Nós temos muito conteúdo sobre a garantiação Praticação artesanária Então se você gosta deste mercado Vem com a gente que aqui você vai encontrar tudo o que você precisa Não se esquece de curtir esse vídeo E comentar caso você ainda tenha alguma dúvida Se inscreva no nosso canal Muito obrigada por ter assistido até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo